Olá alunos, tudo bem? Hoje nós veremos modelos DEA com múltiplos critérios, ou também multiobjetivos, os conhecidos por MCDEA. Todo o curso, ou esse imóvel, será feito em otimização e via PBA, automatizando o algoritmo Simplex. Então vimos em aulas passadas, e o que é o DEA? Nós temos que ter DMUs, que são as Decision Making Units, ou simplesmente as unidades tomadoras de decisão, parâmetros de saída e parâmetros de entrada. Importante, as DMUs devem compartilhar as mesmas saídas e as mesmas entradas, para que possamos realizar uma análise comparativa, e também uma avaliação de eficiência relativa. Feito isso, nesse caso, o algoritmo Simplex é o que vai otimizar esse problema, que é linear também. No nosso caso, via programação VBA em Excel. A otimização fornece, como resposta, eficiência, pesos, no caso dos primais, se for uma gradual, a eficiência e as referências, também conhecido como benchmark. Vimos em aula como surgiu a ideia da teoria microeconômica da produção rapidamente. X1, horas homens, X2, horas máquinas. Essa isoquânta aqui, mostra o seguinte, supondo que fosse produção de peças. Então, com diferentes combinações de X1 e X2, temos o mesmo nível de produção, ou seja, K igual a 10. Vimos também sobre as propriedades crescentes, constantes e decrescentes, CCR é constante, e o PCC, o variável de escala. Também vimos em aula, o conceito de eficácia, produtividade e eficiência, o que é uma produtividade total, Y são os parâmetros, os coeficientes vinculados às saídas, e U, as variáveis vinculadas às saídas. X1, X2, XN, por exemplo, são os coeficientes vinculados aos parâmetros de entrada. V1 e V2 são as variáveis. Já comentei que para usar a DEA, as DMUs devem compartilhar as mesmas saídas e as mesmas entradas, não se esqueçam disso. Vimos o modelo clássico de programação fracionária, o modelo CCR, que é um modelo fracionado, linearizado, também já vimos em aula. Tudo isso já foi explicado em aula para vocês. Estou só ajeitando aqui. A forma como ficaria, e também nós vimos. O que é o Multipli-Criture Date Envelopment Analysis? O que é isso? O MCD? Quando que eu uso o MCD? Tudo começou com o Lewis, em 1999, digamos assim. que propuseram o primeiro modelo MCDEA. Esse modelo, pessoal, tem três objetivos, três multi-objetivos. Maximizando a saída, minimizando o M aqui, quem que é o máximo valor possível de ineficiência, e minimizando também o DJ. Quem que é o DJ? É a ineficiência para a Jésima DMU. As demais restrições, já conhecemos, tá? O que acontece aqui? Esse modelo, por três funções e objetivos, ele foi resolvido por meio de um software, chamado Trimep. e por regiões, foi encontrar a melhor solução que satisfazia ou que atendia as múltiplas funções e objetivos, um ponto de convergência, porque você pode melhorar uma, piorando a outra. Então, você encontraria, no caso, as regiões que pertencem à fronteira de eficiência de parede. Bom, D0 aqui, significa o seguinte, você minimizar D0, é a mesma coisa que minimizar se fosse M1, minimizar D1, ou maximizar esse termo, que já vimos em aula. Então, somatório de E igual a 1, acontece, R é o índice vinculado ao output, a saída, até a quantidade total de elementos, o R é a variável, ou o peso vinculado à saída, e o YR0 é o parâmetro vinculado também à saída para D1,0. Bom, aqui eu falo, na última, do regra de O, o que é essa regra de O? Então, aplicamos a MCTéria quando a regra de O, não foi atendida para utilizar, digamos assim, os modelos DEA clássicos, no caso, os modelos CCR e BCC. Ok? Então, não atendi a regra de O, o que eu devo fazer? Aplicar o modelo MCTéria. É isso que nós devemos fazer. Bom, estou escrevendo aqui, rapidamente, os dois aqui. então, se nós não atendemos a regra de O, nesse caso, os modelos MCTéria podem ser entregados. Bom, mas o que é essa regra de O? que eu não comentei com vocês em aula até o presente momento. Vamos lá. A regra de Ouro mostra o seguinte, pessoal. Você soma a quantidade de entrada mais a quantidade de saída e input ou output. então, vezes 3. Então, vamos pegar o nosso caso aqui. Aqui nós temos 5 variáveis de saída e 5 variáveis de entrada. 5 mais 5, 10. 10 vezes 3, 30. Significaria o seguinte, queríamos que ter pelo menos 10, 30 de Nus, perdão, para utilizar o DEA clássico, CCR ou BCC. Ou o input vezes o output. Num caso, ele é 5 vezes 5, daí é 25. Critério, adota-se o que fornecer a maior quantidade de DNUs. No nosso caso aqui, só temos 10 DNUs. Ou seja, não poderíamos utilizar, nesse caso, o CCR ou o BCC, pois geraria uma análise de eficiência equivocada pela o que se chama de ponderação excessiva. Bom, como eu entendi da raiva de ouro, feito isso, como é que foi resolvido de forma multiobjetiva, empregando os teoremas clássicos da programação multiobjetiva ou otimização multiobjetiva, que no caso usou o Solter-T-Map. há um problema que fica muito complicado resolver isso para encontrar a fronteira de eficiência de parede. Uma solução é utilizar a técnica de programação por métodos ou Go Programming, simplesmente GP. Isso foi feito por vários autores. peguei aqui o GASM até ao 2014, usou técnicas de GP, programação por métodos, e o que mudou do modelo, digamos, tradicional de Lee e Reeves 99 para o GASM em 2014. Ambos foram publicados na mesma revista, que é uma revista A1 da área Engenharia 3, conforme o nosso programa de pós-graduação é Engenharia de Produção que é Engenharia 3, pela CAPES. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Das três funções objetivos, ele só colocou dois termos na função, que é o somatório J igual a 1 é N de J, que é a ineficiência para J-ésima de 1.000. Mais o M. O M aqui, na verdade, é o máximo valor de ineficiência. No modelo tradicional, tem um W, W multiplicando esse termo e esse termo, que é um peso, que pode variar de 0 a 1, por exemplo. Geralmente, trata-se com W igual a 1 para evitar essa substitividade de estimar pesos. outra coisa que nós temos aqui é esse Y. O Y são valores que você atribui ao R e VI, que são variáveis. No caso do BIO em Bicedeia, ao trabalhar com estimação de peso, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, qualquer peso, você força o modelo a discriminar mais. Quando eu discriminar mais, é ter a menor quantidade de dêmigos eficientes na sua otimização. Seria isso, tá? Então, agora, nós faremos esse exercício que eu simulei, tá? Fui no próprio Excel, gerei valores randômicos aqui, ou aleatórios, e vamos testar inicialmente com o CCR clássico e depois com o BIO MCDEia. O BIO MCDEia é um modelo primal e também presume-se retornos constantes de escala, ou simplesmente o CCR. Vamos aqui para o Excel. já envio para vocês. Aqui está a nossa matriz, tá? Vou inserir aqui duas novas linhas para que nós possamos trabalhar da forma que eu já venho ensinando para vocês. aqui vai aparecer as variáveis que seriam 1 até o 5 aqui V1 V2 até V5, tá? Eu sempre começo assim, tá? Para facilitar para vocês que estão vendo esse vídeo em casa, eu vou grifar em amarelo que são variáveis de saída e aqui em laranja as variáveis de entrada para facilitar aí para vocês, tá? Bom, aqui nós vamos ter a soma de Y soma de X diferença e que nós teremos a eficiência já vimos em aula aqui eu vou colocar o loop soma do X e zero e aqui a nossa função nossa função objetiva perfeito perfeito avançando avançando vamos deixar isso aqui tudo em matriz tá? para ficar bonitinho vamos lá igual somar produto pegando os coeficientes vinculados às entradas ponto e vírgula mesmo as variáveis tá? F4 para as variáveis e vamos arrastar farei aqui bem rápido tá? para o vídeo não ficar muito longo igual somar produto aqui pessoal soma observação X1 X2 tá? só para não confundir vocês igual somar produto os coeficientes de entrada vezes as variáveis F4 para travar as variáveis e vamos arrastar a diferença é igual a soma de Y menos a soma de X a regula que é o somatório de R igual a 1 até S o R vezes Y RJ menos o somatório de I igual a 1 até N X IJ vezes VI menor ou igual a 0 tá? então agora nós faremos a lógica tá? igual índice pegando esse vetor coluna aqui usando loop e 1 para coluna igual índice pegando o vetor soma Y esse loop e 1 para coluna vamos aqui no solver dados solver vamos maximizar a função objetivo as restrições as variáveis de 1 até V5 tudo bem adicionar o vetor diferença menor ou igual a 0 adicionar a soma a soma de 0 perdão igual a 1 ok torna as variáveis restritas e busca o algoritmo LP simplex resolvendo tivemos o seguinte a ADMILU1 ela foi 100% eficiente coloquei aqui em azul em amarelinho vamos agora programar o VBA para alimentar inserir desenvolvedor inserir ctrl tx botão de comando colocaria aqui fica duas vezes for n igual a 1 to 10 RANGE meu RANGE aqui pessoal é Q1 para igual a 1 solver solve user finish dois pontos igual a RANGE quer que apareça na coluna O concatenar e comercial n mais a partir da quinta linha n mais 4 variando a função objetiva que está em Q3 enfim next n ferramentas referências habilitar o solver vamos rodar bom já falei várias vezes se vocês clicarem em F8 vamos copilar cada linha F8 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 copilou copilou ou em F5 já vai direto nesse exemplo numérico tá tivemos apenas pessoal uma duas três denunas que foram ineficientes tá vamos fazer aqui embaixo total de ineficientes total ineficientes vamos usar aqui uma função igual ponte se pegar esse vetor coluna ponto e vírgula aspas se for menor do que 99,999% é ineficiente tá fecha aspas então tivemos então tivemos aqui um total de ineficientes três denunas apenas ou seja só 30% foram eficientes denunas bem inexpressivo né o que significa isso em outras palavras o modelo discriminou pouco nós temos uma baixa discriminação por que só temos 10 denunas precisaríamos ter pelo menos pela regra de ouro 30 denunas certo bom agora vamos modelar o bio mcdea ccr tá vou aproveitar o que está aqui já e vou fazer algumas modificações tá vou deletar isso aqui na verdade eu vou inserir aqui inserir novas colunas tá bom aqui vai ter antes de diferença vou escrever dj aqui tá então diferença some tá diferença vem pra cá agora certo aqui vai estar m menos dj aqui é uma restrição ok então vai ser igual esse menos esse igual esse menos esse mais quem dj fizemos a primeira modificação voltando voltando aqui ó colocamos o dj na restrição que normaliza eficiência a ser no máximo feito vou colocar um m aqui também tá pessoal esse m não tinha antes tá colocaremos ele aqui também tá aqui vou grifá-lo um laranja pra vocês olharem aí em casa tá o m é mais uma variável então igual vamos voltar lá nós temos aqui igual igual ao m travo m tá f4 menos dj isso tem que ser maior ou igual a zero tá já inseri bom a função objetivo agora eu vou mudar não é mais isso aqui é igual igual 1 menos o índice do dj porque o dj é a ineficiência para a j ézima dm tá isso agora que será a nossa função objetivo perdão eficiência tá a função objetivo a função objetivo é o seguinte um pouco maior isso aqui é a eficiência tá isso aqui que vai aparecer nesse vetor vai ser igual a soma do dj que é a função objetivo mais o m isso aqui que é a função objetivo se nós voltássemos aqui soma de dj mais m isso aqui é a função objetivo ok então vamos agora e no solver dados solver mudança vou minimizar agora eu fiz essa ideia a função objetivo aqui as variáveis aumentaram ponto e vírgula dj também é variável tá ponto e vírgula e o m também é variável tá vou escolher as restrições para fazer um por um com vocês adicionar a diferença agora tem que ser igual a zero adicionar m menos dj maior ou igual a zero adicionar soma x de zero para igual a um ok todas as variáveis se restriquem negativos resolver pode dar para a dm1 solver resolver a dm1 ainda é eficiente a 2 solver resolver a dm2 agora não é eficiente também não era vamos ver a 3 a dm3 era eficiente pelo deia cc e o próximo de eficiência eficiência bio mcd só que para vocês possam ter um parâmetro para valorizar a diferença agora vamos comparar um com o outro vamos voltar no vba alt f11 para mudar os coisinhos agora não é q é o s s1 que é o lúper quero que apareça em q as eficiências n mais 4 vende quem s3 ok acho que é só isso perfeito já otimizamos vou dar um ctrl c aqui ctrl v antes pelo ccr tínhamos apenas 3 dm2 aqui embaixo vou calcular aqui rapidinho total de ineficientes vou grifar aqui em amarelo para vocês olharem em casa direitinho igual cont.si pegando esse vetor coluna ponto e vírgula abre aspas menor do que 99 coloca em 4 de 9 está do centro antes eram apenas 3 agora pelo bio são 7 dm2 ineficientes são apenas 3 dm2 que foram eficientes por isso que é importante tomar cuidado se a análise para esse exemplo numérico nós não atendemos a regra de ouro fosse aplicado o ccr teríamos 7 dm2 eficientes aplicando o bio e o cd teríamos apenas 3 dm2 eficientes tá pessoal essa foi nossa aula bons estudos até a próxima aula